Hoje, exibiremos o áudio original do exorcismo de Annelise Smithel, juntamente com algumas fotos tiradas durante o ritual. Este caso deu origem ao filme O Exorcismo de Emily Rose, e espero que gostem. Bem vindos ao nosso canal, Contato Sobrenatural. Contato Sobrenatural. Contato Sobrenatural. Contato Sobrenatural. Contato Sobrenatural. E aí... Aira e aí... E aí... E aí! Não, 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 não! Ah, já! Seve uma grandeza que está ali? A gente tem que está aqui... A gente tem que está aqui no meu coração. Ah, já, não, não! Ah, 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 ah. Mostes meios são uma gravata, dizemão, que não tem nada, dizemão. Mas todos os meiosem. Ah, mas mas é claro que não, eu teio mesmo, porque eu tenho certeza de você. Ah, 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 ah. Você quer estar juntos, né? Ah, eu? Eu? Hum, eu. Não. Es que tu, o que tu, o que tu, o que tu tu? Tu tu tu, o que tu tu? O que tu tu? Tiro, eu te tenho um a ver, não sei mesmo que tu, não sei o que eu. Dei tu, o que tu? Ah, eu tenho uma coisa, o que eu tenho um. Ah, eu tenho um tempo para você. A boa hora, eu tenho um tempo para você. Ah, eu tenho um tempo para você. Mas isso é claro que o que você faz, mas... mas você vai ter que o que você tem! Sim, sim. Isso pode ser seu glúcio. Mas isso de que você tem, mas você tem que, 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 sim, mas não é tão bom... mas... e aí... E aí... ... ... ... ... ... ... Isso é horrível. Isso é horrível. Vocês são os direitos da sua cabeça, entusiasmo, capis? Não tem. Agora, vocês vão... ...mão está com você. Oh, o que é? A Inferno. A... O... O... Ja? A... Quais bem! Você está bem? Sim, sim! Deja a próxima! A parte da minha família! É só que a vida! E a próxima! A Matthias... A gente, você precisa de uma uma mulher. E duas mãos... Não entende? O que é que é que é o que é o que é? E em dia, em dia, em dia, em dia, não deveria falar sobre as coisas, se eles fizeram. Darum! E em dia, em dia, em dia, não deveria ser feito! Darum! Oh, wo? In denn Kirchen! Não, 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 não. Não, não, não. Ah, wie, 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 wie. So was soll er schreiben? Hirten-Gott. Ah, 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 ah. Christa-Gonferenz. Ah, 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 ah. Und sie zis an im Hut? Ah, ah, ah. Nüster-Gott. So, que a gente vem aqui, vem? Perfeito? A boca. 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 Não, 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 não. Eles precisam de novo para a casa, e eles precisam de mim. E eles precisam de mim. Ah! Eles precisam de mim. Ah! Oncione! O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Que é o Senhor? O Senhor! O que é o Senhor? Não. O Senhor, eu não escolho você. O Senhor é o Senhor. Do nome Jesus e o nome Maria, não! Amém! Isto o Pabllo se trein. Amém. 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 Das die Abtreibung, Amém. 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 im Namen de Váters, e dos Zóricos e dos exigores, e dos exigores Amores. E 真的 disabilities em dizer tudo em que dia art além dos monado os exigores ab banks no lato no E dizão do aquela em nem olha Não, 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 não.